MÚSICA 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 Eu vou pra casa, senhora de Fátima, tamo junto Ao elemento sem futuro, a tampa é perigoso Trajado de lalá, a régua aí cheirou Sem vogue, sem medo, sem jogar no golpe Pra cima, assentada, grama o barulho É dufe, dufe, pof, pof, pof Eu me senti, me apaixonei, me apaixonei Já sou eu Eu me senti, me senti, me senti, me senti, me senti, me senti Solta o cadão, rolando até de maricada Vem, me apaixonei, me senti, me senti, me senti Já sou eu Eu me senti, me senti, me senti, me senti, me senti Solta o cadão, rolando até de maricada Sonorização profissional Então, o nome do som aí, o nome do som Ele é o C10, empurrando qualidade Tchau, tchau.